Como ter uma pele negra sem manchas? Esse é o vídeo de hoje. Bom, falar desse assunto, pele negra versus manchas, é um assunto bem delicado. Porque mancha é algo que incomoda. E se tratando de pele negra, ela ganha uma evidência, ela chama mais a atenção. Então nesse vídeo eu vim compartilhar com você qual é o passo a passo que eu faço pra evitar essas manchas. O que pode causar essas manchas que talvez você aí do outro lado não está sabendo ou não está observando. E também vou indicar alguns produtos que eu uso pra poder manter a minha pele negra sem manchas. Não pode ser que não surge mancha não, surge uma ali, outra aqui. Mas eu faço um cuidado pra poder evitar que essas manchas, ela fique mais em evidência. E com o passar do tempo, a minha pele volte à tonalidade normal. Ela volte a ficar uniforme. Primeira coisa que eu tenho que mencionar é que ter uma rotina de skincare, você ter esse hábito faz muita diferença. Então imagina assim, a gente não escova o dente todos os dias? E se deixar após a cada refeição, o almoço, o jantar... Então você implementar uma rotina de skincare é como se fosse esse hábito. É algo que você tem que começar a praticar com o passar do tempo para incluir ali na sua rotina e você poder ter um cuidado diariamente. Não só em alguns momentos específicos como Ah, eu tenho um evento, eu tenho uma festa, eu preciso fazer uma maquiagem, eu preciso estar bem. E aí você corre pra poder cuidar da pele ou, né, fazer algo ali que dê um efeito imediato. Não. Ter uma rotina vai fazer muita diferença para o seu cuidado diário e pra que você evite o surgimento dessas manchas. Então minha dica é que você já coloque ali no seu banheiro o produto, numa prateleira, num cantinho, que você tire um minuto, dois minutos do seu dia pra poder fazer o seu skincare na parte da manhã e na parte da noite basta, tá? É assim, os dois horários ali que você pode fazer algo bem rapidinho e manter uma pele bonita e manter uma pele saudável. Mas Camila, pra você falar é muito fácil porque você trabalha de casa, você tem uma rotina que é testar os produtos. Pois é, gente, o meu trabalho é esse. Mas eu tô me colocando assim num lugar de quem tem uma rotina corrida, de quem sai pra trabalhar todos os dias. Se eu tivesse uma rotina como essa, o que eu faria? Bom, na parte da manhã eu acordo, tomo meu banho. Assim que eu sair do banho, eu já faço o passo a passo ali do skincare, que é lavar o meu rosto com sabonete, passar um hidratante, protetor solar e tô pronta. Ai, mas não deu tempo, e agora o que eu faço? Pelo menos passe o protetor solar, que é um passo muito importante. E aí já vou para um outro ponto, que é o que fazer, como seguir essa rotina? Eu preciso usar muitos produtos? Não, você não precisa usar sete passos, oito passos, assim como as coreanas, as coreanas que capricham, né, no skincare. Não, você não precisa ter sete passos de skincare. Você pode ter apenas três, que são três passos muito eficientes, que é você lavar, então você tem ali um sabonete pra poder te auxiliar. Vai depender também muito do seu tipo de pele, vou falar aí num próximo tópico. Então vai ser lavar, hidratar e proteger. Esses são os três passos simples pra você seguir na sua rotina de skincare, tanto na parte da manhã, quanto na parte da noite. E agora falando do tipo de pele, por que é importante você observar qual é o seu tipo de pele? Porque isso vai determinar também qual produto você vai investir. Mesmo sendo esses três passos básicos, que é lavar, hidratar e proteger, é importante que você use produto específico para o seu tipo de pele, pra você ter um melhor resultado. Então é muito comum a gente encontrar três tipos de pele, que é a pele seca, a pele mista e a pele oleosa. Mas isso pode variar, porque são muitos fatores. Então tem o fator da exposição, tem o fator do clima. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, e aqui o clima é muito quente. Então pode ser que aí na sua cidade seja um clima mais a menos, um clima mais seco, e aí a sua pele é um pouco mais seca, então ela vai precisar de um pouco mais hidratação. Aqui no Rio de Janeiro, a tendência é a pele ser mais oleosa, é a pele produzir mais oleosidade. Então com isso, eu aposto em produtos que vão controlar a oleosidade da minha pele. Deu pra entender, mais ou menos? Então a minha pele, pra quem quiser aí ter uma noção, até com base nos produtos que eu vou compartilhar, é uma pele mista. Então ela tem a zona T mais oleosa, que é onde costuma produzir mais oleosidade no meu dia a dia, e a lateral um pouco mais seca. Então a minha pele é uma pele mista. E quais são os produtos que eu uso pra poder cuidar dela? São produtos que vão controlar a oleosidade, mas ao mesmo tempo ela também não vai deixar a minha pele tão seca, porque isso pode prejudicar a lateral do meu rosto. Então agora aproveitando, eu vou compartilhar o passo a passo que eu faço pra cuidar da minha pele nessa rotina básica, que é lavar, hidratar e proteger. Então o primeiro passo é lavar, e eu vou indicar aqui pra você três produtos que eu uso, três sabonetes, começando pelo gel de limpeza da Cera V, que é o gel de limpeza Acne Control. Ele é para pele oleosa e acneica, mas repare, ele diz que controla a oleosidade e acne, desobstrui os poros, e ajuda a restaurar a barreira da pele do rosto. Ou seja, ele além de ter esse controle, ele também faz um cuidado a mais, que é restaurar a barreira, que é manter essa pele mais firme, sabe? Mais hidratada, porque também nele contém três ceramidas essenciais, niacinamida e argila branca. Esses ativos, eles são muito interessantes, por quê? São ativos que ajudam a uniformizar, a clarear a pele, a clarear as manchas. Então eu sempre dou preferência para usar esse sabonete, esse gel de limpeza. E o interessante é que, mesmo ele tendo esse efeito, essa proposta para pele oleosa e acneica, ele não é um sabonete que deixa a pele tão seca, sabe? Não é aquele que você passa, e aí você já sente a pele seca. Não, a pele fica hidratada ao toque, você sente também na hora que você está espalhando. E aí um passo a passo que eu faço para higienizar a minha pele é aplicar o produto na mão, depois eu espalho, e aí em seguida eu começo a passar pelo meu rosto fazendo movimentos circulares. Isso também ajuda bastante a desobstruir os poros, e aí com isso você faz uma limpeza profunda, que você vai tirando ali todas as impurezas, todas as sujidades, todos os cravos e espinhas. Então faça esse passo a passo aí na sua casa, que você vai ver que vai fazer muita diferença na sua rotina. E esse movimento circulares você pode fazer ali entre 30 segundos e 1 minuto. E os outros gels de limpeza que eu tenho para indicar aqui para você é esse aqui da Effaclar, da La Roche-Posay. Ele também é um gel que vai controlar a oleosidade, vai fazer uma limpeza para um tipo de pele de mista à oleosa, mas sem deixar a pele tão seca. Mas já vou dar aqui uma consideração que, comparado ao da CeraVe, esse daqui deixa a pele bem mais sequinha. Então se você tem a pele oleosa, se você tem a pele com acne, pode apostar nesse aqui. E uma outra opção também é o gel de limpeza Revitalift da L'Oreal. Esse gel aqui, ele tem um valor super acessível, e ele é ótimo porque ele reduz a oleosidade, combate a acne, também desobstrui os poros, hidrata e refresca. Então todos esses gels de limpeza que eu estou indicando são aqueles produtos que vão limpar a pele, mas não vai deixar ela tão ressecada, tão seca, que aí é um passo também muito importante. Não é só você tirar toda a oleosidade da pele, é importante também você hidratar, você manter essa hidratação. E aí agora o próximo passo, nós vamos para o hidratar, para o tratamento. Um produto que eu estou amando usar na minha rotina é o Niacinamida. Então hoje foi um dia que eu fiz esse passo a passo de skincare e usei o Niacinamide 10 da La Roche-Posay. Vocês vão conferir aí o passo a passo. E também eu vou contar o quanto é importante você saber escolher ativos que vão ajudar nesse processo de clarear as manchas, que vão ajudar nesse processo de cuidar da sua pele e manter ela uniforme. Então o Niacinamide 10 é um desses produtos que eu amo usar. E a minha dica é se você tem a pele oleosa, se você tem a pele mista, aposte em produtos serums, com textura serum, porque ele é mais leve, diferente do hidratante. Por exemplo, aqui eu tenho esse hidratante da Nivea, que também é uma ótima opção para uniformizar a pele. Ele é um creme 7 em 1, creme uniformizador. Eu gosto bastante dele também. Porém, ele tem a textura creme. Então se você sente que sua pele fica muito oleosa, se você já sabe que a tendência dela é produzir mais oleosidade, aposte em produtos com textura serum. Então anota essa dica. E aí fiz o tratamento, hidratei a minha pele. Agora o próximo passo, o próximo e último passo da nossa rotina vai ser proteger. Protetor solar. Hoje eu usei esse daqui da La Roche-Posay, que é o Antelius Uvemune. Esse protetor, ele tem uma textura super leve. Ele não fica esbrançado, não fica pegajoso. Acho que essa é uma grande questão também quando se trata de protetor solar. E pele negra é. Será que esse protetor vai ficar esbrançado? Esse não. Esse pode apostar que ele fica bem suave, você espalha super bem e ele também é bem sequinho. Ótimo para quem tem a pele oleosa. Mas aí se tratando de um protetor com valor mais acessível, eu também trouxe como opção o da Sunless, que eu já compartilhei aqui em vários momentos, que ele também é um protetor translúcido, ou seja, transparente. Você que tem a pele negra pode usar e abusar, que você vai ter um ótimo resultado com ele. E uma outra opção também, eu tenho vários protetor solar, gente. Falar nisso, tem um vídeo aqui no canal que ele é focado só em protetor solar. Se você ainda não viu, eu vou deixar ele linkado aqui no card. Mas um outro protetor que eu gosto bastante também é esse Fusion Water da Isdyn. Então esses são os meus três protetores favoritos que eu super indico. Agora falando dos ativos, como você pode observar qual é o melhor produto, quais são os ativos que tem presente naquele produto que vai ajudar a uniformizar a sua pele e clarear essas manchas. O primeiro ativo que é muito conhecido é a vitamina C. A vitamina C é um antioxidante. Eu trouxe essa daqui da La Roche-Posay como exemplo, mas eu também tenho esse hidratante do Boticário, da Make B, não, da Botica. É da marca Botica, do Boticário. Ele é um creme antioxidante, é uma ótima opção também. Por quê? A vitamina C é um ótimo antioxidante contra os radicais livres, então você pode usar na sua rotina, principalmente durante o dia. A vitamina C é super indicada. Então com o passar do tempo você vai sentir que ela vai ajudar na despigmentação da pele, principalmente naquela parte que você tem a mancha, naquela área, né? Então pode incluir aí vitamina C no seu passo a passo de tratamento que você vai ver que vai fazer muita diferença. Além de também fortalecer o colágeno, então você vai sentir a pele mais firme, mais macia ao toque. Vitamina C é vida, gente. Pode apostar sem medo. E um outro ativo também que eu mencionei que eu estou amando e você pode usar e abusar sem medo se você tem a pele negra é o Niacinamide. Niacinamida, né? No caso, Niacinamide 10 é esse produto da La Roche-Posay, mas eu estou me referindo à Niacinamida, que é um ativo muito potente. Para quem não sabe, a Niacinamida é a forma ativa da vitamina B3 que tem como foco recuperar, reconstruir a pele, a barreira cutânea. Então é um ótimo produto para fazer essa renovação. Então se você tem uma mancha, se você tem algo que lhe incomode, você vai ver que com o passar do tempo essa pele ela vai renovar. Também ajuda muito nesse processo do clareamento e também na hidratação da pele. Então é um produto que você pode usar tanto de dia quanto de noite. Também pode usar com outros ativos. Não tem essa restrição, por exemplo, o ácido mandélico, o ácido salicílico, o retinol, são ativos que você tem que tomar muito cuidado, que você não pode misturar com outros ativos. Diferente da Niacinamida que você pode usar como um grande aliado ali para o seu tratamento. Então a minha dica é que para além dessa rotina de cuidado que é lavar, hidratar e proteger, você observe quais são os ativos presentes nos seus produtos para que você possa ter um melhor resultado e ter uma pele negra, sem manchas, radiante, linda, maravilhosa. Porque eu sei que muitas das vezes o que acontece quando você não tem um resultado como esse, você se esconde atrás da maquiagem. mas Camila, eu não sei me maquiar e agora o que eu faço? Você pode ser minha aluna no Maquiagem do Zero, porque lá eu ensino o passo a passo do início ao fim. Inclusive lá tem aulas completas de como ter um cuidado com a pele, como ter uma rotina de skincare até o passo a passo da maquiagem. E eu garanto uma coisa para você, quando você tem uma rotina de skincare bonitinha ali, completa, a sua pele ela fica radiante, que a maquiagem ela dá até um toque a mais, ela fica mais bonita. Então vai por mim. Ficou na dúvida? Quer aprender mais sobre auto maquiagem? Quer ter um ótimo resultado? Eu vou deixar todas as informações aqui no box de descrição, tá bom?